Abertura Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Na mesma hora em que Jesus o Cristo sofreu a sede sobre a cruz pregado, Conceda a sede de justiça e graça a quem celebra o seu louvor sagrado. Ao mesmo tempo ele nos seja fome, e o pão divino que a si mesmo dá. Seja o pecado para nós fastio, só no bem possa o nosso gozo estar. A unção viva do divino Espírito, impregne a mente dos que cantam salmos. Toda a frieza do seu peito afaste, no coração ponha desejos calmos. Ao Pai e ao Cristo suplicamos graça, com seu Espírito eterno bem. Amém. Trindade Santa, protegei o morante. Guardai o povo em caridade. Amém. 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 Porcer五. Por minha vida, diz o Senhor. Não quero a morte do pecador, mas que ele volte e tenha a vida. Amém. 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 Eterna, ó Senhor, Vossa Palavra Ela é tão firme e estável como o céu De geração em geração, Vossa verdade Permanece como a terra que firmaste Porque mandaste, tudo existe até agora Todas as coisas, ó Senhor, vos obedecem Se não fosse a Vossa lei, minhas delícias Eu já teria perecido na aflição Eu jamais esquecerei Vossos preceitos Por meio deles conservais a minha vida Vim de salvar-me, ó Senhor, eu vos pertenço Porque sempre procurei Vossa vontade Respreitam-me os maus para perder-me Mas continuo sempre atento à Vossa lei Vi que toda perfeição tem seu limite E só a Vossa aliança é infinita Demos glória a Deus Pai onipotente E ao seu Filho, Jesus Cristo, Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos, amém Eu procuro o meu refúgio em Vossa, Senhor Que eu não seja envergonhado para sempre Porque sois justo, defendei-me, libertai-me Escutai a minha voz, vinde e salva-me Sede uma rocha protetora para mim Um abrigo bem seguro que me salve Porque sois a minha força e meu amparo O meu refúgio, proteção e segurança Libertai-me, ó meu Deus, das mãos do ímpio Das garras do opressor e do malvado Porque sois, ó Senhor Deus, minha esperança Em vós confio desde a minha juventude Sois meu apoio desde antes que eu nascesse Desde o seio maternal o meu amparo Para vós o meu louvor eternamente Muita gente considera-me um prodígio Mas sois vós o meu auxílio poderoso Vosso louvor é transbordante de meus lábios Cantam eles vossa glória o dia inteiro Não me deixeis quando chegar minha velhice Não me falteis quando faltarem minhas forças Porque falam contra mim os inimigos Fazem planos os que tramam minha morte E dizem Deus o abandonou, vamos matá-lo Agarrai-o, pois não há quem o defenda Não fiqueis longe de mim, ó Senhor Deus Apressai-vos, ó meu Deus, em socorrer-me Que sejam humilhados e pereçam Os que procuram destruir a minha vida Sejam cobertos de infâmia e de vergonha Os que desejam a desgraça para mim Eu, porém, sempre em vós confiarei Sempre mais aumentarei vosso louvor Minha boca anunciará todos os dias Vossa justiça e vossa graça incontáveis Cantarei vossos portentos, ó Senhor Lembrarei vossa justiça sem igual Vós me ensinastes desde a minha juventude E até hoje canto as vossas maravilhas E na velhice com os meus cabelos brancos Eu vos suplico, ó Senhor, não me deixeis Ó meu Deus, vossa justiça e vossa força São tão grandes vão além dos altos céus Vós fizestes realmente maravilhas Quem, Senhor, pode convosco comparar-se? Vós permitistes que eu sofresse grandes males Mas vireis restituir a minha vida E tirar-me dos abismos mais profundos Confortareis a minha idade avançada E de novo me haveréis de consolar Então vos cantarei ao som da harta Celebrando vosso amor sempre fiel Para louvar-vos tocarei a minha cítara Glorificando vos, ó Santo de Israel A alegria cantará sobre meus lábios E a minha alma libertada exultará Igualmente a minha língua todo dia Cantando exultará Cantando exultará vossa justiça Pois ficaram confundidos e humilhados Cantando exultará Todos aqueles que tramavam contra mim Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre Amém 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 Por minha vida Diz o Senhor Senhor, não quero a morte do pecador, mas que ele volte e tenha vida. Será que eu tenho prazer na morte do ímpio? Oráculo do Senhor Deus. Não desejo antes que mude de conduta e viva? Desviai o vosso olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Ó Deus, na vossa incansável misericórdia, purificai e protegei a vossa igreja, governando-a constantemente, pois sem vosso auxílio ela não pode salvar-se. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus.